A espionagem na internet é uma ameaça à democracia. Essa foi a frase que Tim Berners-Lee, cientista da computação do MIT e criador da World Wide Web, proferiu em 2013, após as revelações de Edward Snowden, sobre a vigilância em massa, feita por ambos os países, principalmente Estados Unidos. Esse comentário se liga diretamente ao nosso cotidiano, já que diariamente fornecemos grande quantidade de dados pessoais, aplicativos e serviços online. Mas como podemos ter certeza que tais dados não serão utilizados de forma abusiva? Garantir essa proteção tem se mostrado um dos grandes desafios do direito pelo qual ele terá que passar nos próximos anos. É interessante que tenhamos uma breve perspectiva histórica sobre o direito e a privacidade e proteção dos dados, como ela surgiu, a fim de que possamos compreender o nosso contexto atual. Uma das origens da ideia de que a privacidade deveria ser protegida pelo direito surge em fins do século XIX, nos Estados Unidos, com o texto The Right to Privacy, dos americanos Samuel Warren e Louis Brandes. A motivação dos autores estava relacionada ao lançamento da câmara portátil Kodak Browning, e seu receio de que ela poderia ser usada, de forma exagerada, por tabuos sancionalistas. A origem do direito à privacidade estava relacionada à proteção das camadas mais elitizadas da sociedade, sendo um direito a ser deixado só. Além disso, é interessante notar como, desde sua origem, ele esteve ligado ao desenvolvimento da tecnologia. A partir de 1960, mudanças socioeconômicas promoveram uma abertura maior do seu conceito. O Estado do Bem-Estar Social buscou ter informações mais complexas sobre seus cidadãos, a fim de que as políticas públicas fossem mais eficientes. A coleta de dados em massa passou a ser uma necessidade, permitida pelos avanços tecnológicos, principalmente na computação. Esse desenvolvimento tecnológico constante acabou diminuindo o custo dos computadores, permitindo também que o setor privado, a partir dos anos 80, comece a coletar e tratar dados de seus consumidores em grandes quantidades. Assim, diferentemente do que acontecia no final do século XIX, a violação à privacidade não mais se restringe a seguros de grande relevo social. Hoje, o cenário da utilização de dados pessoais atinge níveis sem paralelo na história humana, havendo quem afirme que iniciamos uma nova etapa econômica, uma espécie de capitalismo de dados, sendo os dados pessoais a mais nova matéria-prima e os algoritmos que os processam o mais novo meio de produção. Contudo, deve-se ressaltar que, além de novos riscos à privacidade dos indivíduos, tais possibilidades de tratamento de dados acabaram também por trazer novas oportunidades econômicas, sociais, culturais de interação, produção de conhecimento, prestação de serviços, etc. Um exemplo interessante é a tentativa ocorrida em 2008 do chamado Google Flu Trend, de prever surdos de gripe através da análise dos termos pesquisados em determinada região, relacionados com sintomas da doença. Apesar da empresa afirmar que os dados de pesquisa eram agregados de forma anonimizada, certos grupos da sociedade civil, como a Electronic Privacy Information Center e a Patient Privacy Rights, mostraram preocupação com a possibilidade de individualização dos dados, levando à identificação dos usuários específicos. A proteção jurídica à privacidade e aos dados pessoais apresenta-se de forma fracionada no Brasil. Primeiramente, temos a Constituição de 88, que consagrou o direito à privacidade no seu artigo 5º, inciso 10 e 11. Previu-se também o habeas data, cujo propósito é o de garantir ao cidadão o acesso e a retificação de seus dados pessoais polidos por registros governamentais e bancos de dados de caráter público. Também é o Código de Defesa do Consumidor, que busca proteger os dados pessoais do cidadão relacionados ao seu consumo, principalmente quanto aos serviços de proteção ao crédito. Em seu artigo 43, afirma-se o direito de acesso pela pessoa dos dados colhidos sobre ela, a transparência quanto às fontes utilizadas na coleta e também a possibilidade de retificação de informações incorretas. A Lei do Cadastro Positivo nº 12.414, de 2011, regula os bancos de dados sob adimplemento de pessoas naturais ou jurídicas, utilizados principalmente por instituições financeiras de análise de crédito. Já a Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 2011, estabelece princípios e diretrizes do tratamento de dados pessoais realizados pela administração pública, destacando-se o artigo 31, afirmando que informações pessoais terão acesso restrito e, no geral, só poderão ser divulgadas ou acessadas por terceiros por previsão legal ou por meio de consentimento expresso da pessoa a cujas informações se referirem. Já o Código Civil somente faz uma breve menção ao direito à privacidade, no capítulo dos direitos da personalidade, no artigo 21, afirmando que o juiz, a requerimento do interessado, tomará providências a fim de que os atos contra sua violação sejam encerrados. Já a proteção a dados pessoais não chega a ser mencionada neste Código. A primeira menção legal direta sobre proteção à privacidade e uso dos dados pessoais no âmbito da internet foi feita no Marco Civil da Internet, Lei 12.965, de 2014. Em seu artigo 3º, a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio a proteção da privacidade e a proteção dos dados pessoais. O Marco Civil da Internet também afirma a necessidade de consentimento expresso na coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deve estar destacado nas demais cláusulas contratuais. Essas ações devem estar explicitadas de forma clara para o usuário, sendo os dados utilizados para uma finalidade específica. A princípio, esses dados não podem ser fornecidos a terceiros, salvo previsão legal ou consentimento livre, expresso e informado, além de prever a possibilidade de exclusão dos dados caso o usuário deseje. Vale a pena destacar a opinião do professor Danilo Doneda de que o Marco Civil da Internet não garante proteção à privacidade dos dados pessoais de forma abrangente e estruturada, não sendo uma normativa geral sobre proteção de dados. O Brasil ainda carece de uma legislação específica sobre o tema. Na Europa, exemplos de leis semelhantes começaram a surgir ainda nos anos 70. Apesar de estarmos atrasados quanto à falta de regulação específica, atualmente tramita no Congresso o Projeto de Lei nº 5.276. Esse projeto é fruto de duas consultas públicas realizadas em 2010 e 2015 pelo Ministério da Justiça, em modos semelhantes ao processo de criação do Marco Civil da Internet. E, por fim, temos o Decreto 8.771, que regulamenta o Marco Civil da Internet, especialmente no que se refere à requisição de dados cadastrais, de provedores de conexão ou de aplicação por autoridades administrativas. Esse decreto também estabelece padrões de segurança e sigilo dos registros, dos dados pessoais e de comunicações privadas, determinando ainda o conceito de dado pessoal e de tratamento de dados pessoais. Essas provisões legais buscam garantir ao usuário o poder de controle sobre seus dados, ao mesmo tempo que permitem seu uso por outros agentes, o que tem servido de base para diversos produtos e serviços inovadores. Assim, um paradigma econômico da internet, que seja pouco baseado na utilização de dados pessoais, parece ser um cenário improvável. Ainda que um modelo de proteção focado no poder de escolha do usuário e na sua capacidade de consentimento enfrente críticas, é preciso criar instrumentos jurídicos para uma efetiva proteção de dados, seja um âmbito local ou globalmente. Se você tem interesse nesse tema, inscreva-se em nosso canal e acompanhe o Iris nas redes sociais.